De mostrar pra elas que elas podiam sim chegar, entendeu? E só de eu chegar lá e eles falarem, ela é uma profissional, as mulheres já sentiam firmeza que realmente elas poderiam ser uma profissional, né? Quando você vê uma pessoa que já é profissional, uma mulher que já é profissional, então, tipo assim, aquilo te dá a certeza, né? Que você vai conseguir chegar ali. Então, eu gostava de ir realmente pra incentivar as mulheres e os homens também, não só as mulheres, né? Entendi. Como é que você reagia a esse... Eu imagino que devia rolar muita babaquice da parte de certos caras ali trabalhando com você. Muito. E como é que você botava a galera no lugar deles lá? Você provava pelo trabalho, mas você devia também dar umas... Ah, eu provava pelo trabalho e brigava com eles direto no começo, mas depois... Ah, uma vez até dei umas porradas em um lar com um pedaço de pau. Aqui pode falar tudo, né? Pode falar o que você quiser, pô. É, pô. O que que aconteceu? Pô, o cara me cantava todo dia, todo dia. Uma hora ele passou, passou a mão na minha bunda, aí eu passei a mão no pau e meti a porrada nele lá dentro do trabalho. Porra, cara, não acredito, sério mesmo. Sério, mas isso aí foi anos atrás, né? Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo me conhece. Não, lógico. Tem respeito, não tem jeito, as pessoas me respeitam demais. O pessoal que eu trabalho, sabe, eles são muito, muito respeitosos comigo e eu com eles, né? Que a gente acaba virando uma família, né? Porque eu trabalho com pessoas que começaram lá atrás comigo. Até hoje, cara? Muitos, até hoje, muitos. Acho que mais de 60%. É engraçado, você falando isso... Vira uma família, porque você sabe que casou, que teve filho, como é que tá o filho? Participa da vida, né? É, você já chega e já fala isso, o filho melhorou, o desfriado, então já é uma família, não tem jeito, cara. Cara, e eu imagino... Então, eu imagino que é isso, né? Porque o trabalho é muito pesado e é muito fácil a pessoa querer desistir. Igual você falou que você várias vezes pensou em desistir. Mas acho que quando você cria esse círculo de amizade que permanece, acho que é isso que meio que segura também, né? Você a continuar, né? É uma das coisas também, né? Lógico, o dinheiro também.